fala pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim né que esse dia seja abençoado para você aí e que deus esteja com você acompanhando você né então eu gostaria de passar para vocês hoje aí pessoal um pouquinho sobre o painel do honda civic né esse modelo aqui é o modelo 2016 lxr tá eu particularmente acho esse painel aqui muito bonito né e eu gostaria de passar para vocês aí é as impressões que eu tenho dele né alguns detalhes tá e gostaria aí que esse vídeo aqui ajudar se você aí também caso você tenha alguma dúvida aí tá bom então vamos começar aqui pessoal já o primeiro ponto aqui virando a chave aqui pra gente ver o painel do honda civic aí né vamos tentar pegar tudo aqui tá colocando na posição 1 aqui né então o painel é muito bonito eu particularmente gosto muito desse painel aqui acho ele muito bonito né o sentimento para que quando a gente vem carro com um mostrador desse analógico é bem diferente é hoje como todos os carros aí já tem já né como se fosse essa função aí mídia aqui integrado é a gente já tá se familiarizando mais mas eu acho que pra época aqui de 2014 2013 esse lançamento de painel deve ter sido assim pra quem teve privilégio de tirar na época um carro zero eu acho que foi muito legal né eu gostaria até hoje aí eu gostaria de compartilhar com vocês aqui as minhas impressões tá e aí eu vou tá passando para vocês aí os detalhes que tem aqui né sobre o volante aqui tá e também um pouquinho do painel aqui uma explicação bem rápida porque como tem muitos vídeos desse no youtube não é o foco aí tá bom beleza pessoal então vamos começar aqui pessoal pelo painel de instrumento aqui deixa a câmera dar o foco aqui legal o que nós temos ali né eu tenho um botãozinho cruze aqui tá é esse botão aqui ó quando eu ativo ele ele tem a função de ligar é a parte de controle de cruzeiro tá então aqui a partir de eu não tenho certeza mas eu vou verificar para vocês no manual posso deixar na descrição a partir de 43 ou 45 quilômetros por hora é você já consegue ativar né a função do piloto automático aqui ó então você tem a opção aqui né de habilitar ele lá no fundo e desabilitar tá e aqui quando você chega na velocidade desejada você consegue dar o né aumenta a velocidade ou diminua a velocidade tá então você tem essa função aqui ó aumenta a velocidade e diminui a velocidade outro ponto é você quer desabilitar né você tá ativado quando você dá o toque para baixo de 7 ele ativa né acima de vamos colocar aqui 45 quilômetros por hora e aí você tem a possibilidade de cancelar ele você aperta o cancel que é a mesma função de quando você pisa no freio beleza né então aqui é o controle de cruzeiro do veículo tá desse outro lado aqui nós temos aí né os botões de navegação de volume do som né então se eu mexo aqui ele aumenta e diminui e para frente e para trás ele passa a música aqui tá joia né então essa parte aqui é a parte do controle do som eu também tenho aqui pessoal é a função menu né depois nós vamos falar dela aqui e a função de informações aqui de dados que esses dados são referente a esse essa telinha aqui que é chamada de iMID tá joia então vamos falar um pouquinho dela aqui uma vez que eu aperto o menu aqui como se fosse um menu de uma tv né esse botãozinho aqui tá eu vou apertar ele aqui olha lá já apareceu aqui no iMID aqui as configurações né então pessoal eu utilizo o inglês aqui hoje porque assim né como eu tô praticando inglês aí é um desafio meu eu tô utilizando tudo que eu vejo o celular né o carro e etc tudo em inglês tá então basicamente quando eu aperto aqui o menu ele habilita a parte de customização né essa parte eu posso customizar o display então eu posso importar uma imagem aqui para deixar ela no plano de fundo né posso fazer o reset aqui do triple no display né posso tirar ou colocar aqui a parte de né de bem-vindos da ronda quando você liga o carro né posso mudar a cor do iMID tá então por exemplo meu tá azul eu quero passar para vermelho né olha lá a telinha já fica vermelha aqui ó se eu passar as informações ó já ficou vermelho né eu particularmente hoje né meu filho pede muito para mim para deixar ele no no na cor azul que ele particularmente gosta né quando ele entra no carro ele adora esse painel aqui aí ele ele pede toda vez aí para deixar em azul então você tem a seleção de idioma que você pode deixar espanhol inglês né e português tá ok né você também tem aqui se eu dar uma setinha para voltar a parte de computador de trip aqui de reset tem a parte de iluminação então você consegue configurar algumas coisas aqui ó interior de iluminação o tempo aqui dentro né então você 30 segundos aquela luz que a gente tem aqui dentro do carro 30 segundos 60 15 e eles têm uma função para o padrão aqui tem uma função aqui de faróis né para automático tem uma parte de sensibilidade então você pode setar aqui alta média ou baixa tá ele tem n funções aqui pessoal né ele tem n funções esse iMID aqui da parte de configuração tá então você pode brincar então você pode brincar então você pode brincar então tem a parte de ajuste de relógio que você vai configurar a parte de odômetro se você quiser resetar ele por aqui você pode resetar então por exemplo vou resetar aqui o trip a aqui ó já resetou tá então se eu for na função de lá de informações né a lá ó apareceu lá ó média resetado tá vendo que não tá aparecendo nada né então vamos passar as telas então eu tenho um relógio aqui que ele fica na tela ele me mostra a temperatura né externa ou km do carro isso você pode configurar tá e também aí a hora do veículo tá a próxima telinha é a conexão aí com o meu celular né então ele tá falando que ele tá conectado via bluetooth tá jóia então ele me mostra a opção de hora quilometragem e também a temperatura né a próxima telinha seria o consumo médio isso você pode configurar o que você quer ver nessa telinha média tá média A média B o range você pode mudar o range você pode mudar o quanto eu vou conseguir andar com esse veículo né com a quantidade de combustível que eu tenho no tanque tá então eu vou com o que eu tenho aqui ó um pouquinho mais de meio tanque ele tá me falando aí que eu ia rodar 331 quilômetros tá essa telinha aqui é uma tela que quando você não quer ver nada né você deixa ela nessa posição aqui ela fica apenas a hora o km a temperatura tá é isso aqui e aí ele retorna para essa tela aqui eu particularmente né é a todo tempo você tá vendo aí a questão de 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 relógio né a hora então eu particularmente gosto de deixar nessa tela aqui tá bom pessoal é eu vou olhando um pouquinho do lado aqui então aqui você tem o consumo instantâneo do veículo né nesse cantinho direito bem no central a velocidade tá com os dois bar grafes do lado que essa barrinha que você tem aqui que conforme você acelera o veículo mais ou menos ela vai mudando de cor para te mostrar aí a questão de consumo para te auxiliar com o consumo do veículo tá e aqui nesse cantinho aqui é o quanto você tem aí de combustível no tanque se você perceber né esse eu não sabia dessa informação eu fiquei vendo em curiosidades se você olhar bem no meio ali ele tem um tanquinho ali como se fosse uma bomba de combustível ele tem uma setinha para a esquerda o que que significa essa setinha isso tem em todo o carro porque depois eu verifiquei essa setinha demonstra o lado em que deve ser abastecido o carro então a abertura para a conexão da bomba de combustível para abastecer o carro é do lado esquerdo do Civic e aí eu entrei no outro carro realmente ele do outro carro é do lado direito e essa setinha fica do lado direito tá é só título de curiosidade para você aí você vai ver que todos os carros tem beleza pessoal então aqui esse aqui é o painel do que é o painel do que é o painel do que é o painel do Civic né é gostaria de colocar para vocês é a parte da da seta onde ela é demonstrada né ó ela demonstra aqui em cima tá ó né interessante você dá um toque só aqui ó ele vai piscar três vezes ó e vai parar se você forçar ela como trava aí ela vai ficar contínua beleza pessoal ó né aqui atrás estão os pedal shift as borboletas né para você fazer a troca de marcha tá isso pode ser tanto no modo D quanto no modo S então você tem essa opção aí de fazer a troca de marcha então aqui nesse canto aqui eu tenho o limpador de para-brisa né você tem os ajustes de velocidade rápido né médio e baixo se você quer só a função de um toque você dá um pulso para cima ele vai fazer aí ó uma limpeza só tá vendo se você segurar ele para cima ele vai ficar limpando também ó tá vendo beleza é que mais que eu gostaria de passar para você o botãozinho da função é com toda vez que você ativa esse botão ele aparece aquela florzinha ali tá vendo ó no painel e também mostra aqui se está desligado se está desligado ou se está ligado beleza pessoal outro ponto aqui que é importante colocar aqui botão aqui de controle né de tração estabilidade quando eu ativo ele né ele fica apagado então aqui está ativado se eu quero desativar então o que que eu vou fazer eu vou vir aqui ó e vou apertar ele aqui ó aí vai ficar off lá tá bom então esse modelo 2016 tem essa função função o modelo 2015 que é igualzinho esse daqui esse carro ele não tem essa função tá bom pessoal do 2013 até o modelo 2015 não não tem essa função né no LXR mas no EXR já tem beleza aqui a gente tem a parte do som não vou falar muito disso daqui tá já até falei no vídeo anterior a isso aqui já está em vias de substituição né se realmente eu continuar com o Civic eu vou estar colocando aqui uma uma multimídia tá aqui a gente tem a parte do ar condicionado né então eu tenho algumas funções nesse ar condicionado aqui deixa eu colocar a câmera para dar um foco aqui para ver se ela se ela pega aqui o foco para vocês ah legal então aqui eu tenho a função de desligar o ar ou ligar o ar vamos supor que eu quero só o vento então eu venho aqui né e e aí eu faço aqui ó tá ligado o ar condicionado mas eu quero desligar então eu vou lá e desligo e aí eu aumento só o ventilador tá vendo tá vendo ah mas eu quero ligar o ar não tem problema eu ligo o ar condicionado vou desligá-lo e aí baixo aqui beleza pessoal se eu quiser deixar na temperatura automática então eu vou setar a temperatura que eu quero e vou colocar aqui automático né ou posso trabalhar aqui desse jeito aqui também ó certo quanto eu quero tá jóia circulação interna entrada externa se você quer desembaçador de vidro e se você quiser o desembaçador traseiro tá jóia então tem essas funções aqui né e aqui o ajuste de temperatura se você quiser desligar o sistema você aperta esse botãozinho aqui e ele desliga tudo como padrão ele vai ficar esse verdinho se você quiser setar aqui você pode setar a circulação tá jóia pessoal então aqui é um pouquinho do ar digital né desse lado temperatura desse lado aqui a gente tem a questão de aumento e diminuir a intensidade do cooler né de ventilação sinalizador aí né que a gente tem né pra triângulo aí de emergência então apertou ele aqui ele vai acionar todas as setas do veículo tá vai mostrar essa opção e também quando você liga ele né ó ele não tá piscando nada aqui não tá vendo beleza pessoal então eu gostaria de passar isso pra vocês né as informações que estão aqui vamos ligar o carro aqui pra ver qual a diferença com ele ligado o que vai acontecer né vamos dar uma partida no veículo liguei o carro ok o carro nesse momento está ligado né então ele tá no modo P aqui né no câmbio alavanca do câmbio P e parado tá então ele tá lá na posição nessa área aqui o câmbio aqui pra posição ré ele já vai ativar a câmera de ré aqui no painel do carro tá isso se eu mudar a alavanca de câmbio pra posição ré ele já no iMid aqui já vai aparecer essa função e vai também colocar aqui que tá em ré se eu colocar no neutro a posição neutro do veículo né posição drive ok pra condução normal e a posição S se você quer sequencial aí beleza beleza então voltando aqui pra posição além disso o que mais que eu tenho né se você eu tenho esse botãozinho aqui ele é interessante né ó perceba bem o que vai acontecer ó ó às vezes você quer de dirigir né numa noite que não fique muito claro o painel então você pode ir ajustando aqui ó a sensibilidade ó e aí ele vai mostrar pra você lá ó no iMid ó a sensibilidade que você está ajustando aqui o brilho do seu painel beleza pessoal bem legal né bem interessante isso aí então ó você consegue aqui ó ajustar virando apenas esse botãozinho ó pra direita né deixa eu ver se eu vou ó ó e pra esquerda tá eu sempre deixo no máximo aqui tá pessoal a não ser que eu esteja numa pista muito escura e aí eu baixo um pouquinho aqui é tem esse ponto aqui que eu gostaria de passar pra vocês também tá é ali sobre o painel nós já falamos do iMid aqui também nós falamos e tem uma funçãozinha ainda nesse botão que quando você clica nele aqui ó ó ó ele vai mostrar lá ó ó o trip A aperto mais uma vez trip B se eu quiser resetar ó eu vou vir aqui e vou segurar apertado esse botão ó vou segurar apertado segurei apertado resetou dou mais um pulso ele volta pro KM total do carro dou outro pulso ele vai pro trip A trip B e KM total do carro legal pessoal acho que basicamente é isso aqui pessoal né gostaria aí de passar pra vocês aí essas informações que eu acho bem relevante né eu sei que tem bastante vídeo aí no YouTube caso você tenha dúvida né pra você pesquisar mas espero aí ah faltou um item aqui pessoal aqui ó né eu posso setar aqui se eu tiver conectado no telefone aqui deixa eu ligar a luz aqui pra ver se claro né ele tem aqui ó a função aqui de atendimento do telefone que é essa primeira a segunda desliga telefone e o último aqui ele fala né se eu apertar aqui ó quer ver então se eu falar um nome aqui ele vai ligar se eu falar errado ele já vai dar o toque isso então ela falou pra mim testar de novo aqui então vamos falar o nome agora aqui ó vou falar ela vai falar e eu vou falar o nome e aí pessoal ele já ligou pra minha casa lá na sequência tá então se eu quiser atender o telefone uma ligação eu aperto esse primeiro botão e se eu quiser também desligar eu aperto o segundo quando eu aperto o primeiro botão eu consigo ó tem algumas funções aqui que aí eu posso selecionar aqui o que eu quero ó se eu quiser entrar nos dados todos os nomes a então ó lá ó eu já consigo ó ter acesso aqui e aí né eu posso tá verificando as funções que eu tenho aqui também beleza pessoal então toda vez que você apertar esse botãozinho aqui você vai ter a rediscagem histórico de chamada a parte de telefone né setup do telefone hora que você for fazer o pareamento dele então você tem essa função também beleza pessoal então essa função aqui a outra função que tem no o volante do volante do veículo tá acho que é isso aqui pessoal se eu não me esqueci de nada eu acho que seria isso daqui é espero aí que você tenha gostado do vídeo espero ter compartilhado com você informações aqui que são relevantes pra você me perdoe se eu esqueci de algo aqui tá bom é a ideia é poder ajudar você aí a tirar as dúvidas né sobre o carro sobre o que ele tem tá pessoal então assim é desejo a você aí um ótimo dia né um ótimo final de tarde que deus esteja abençoando você né que ele te dê muita paciência muita sabedoria né muito amor tá e que ele esteja abençoando pra que você conquiste aí todos os seus sonhos aí tá bom pessoal é o meu desejo pra você aí desejo também um ótimo final de semana pra você e sua família tá joia um grande abraço muito em breve voltaremos com mais vídeos aí se gostou do vídeo né por favor deixa aquele like aí no vídeo se inscreve no canal compartilha tá e aí pessoal se tem alguma dúvida coloque nos comentários e eu vou ajudando vocês aí nas dúvidas que vocês tiverem um ótimo final de tarde fiquem com deus até mais pessoal tchau tchau abraço